Fala, meus futuros fluentes! A dica que vamos dar hoje é sobre como melhorar a sua leitura. Se você já é aquele aluno avançado que vai me falar Ah, professor, eu já sei me comunicar, eu já sei entender inglês muito bem, eu já sei, eu ouço, entendo quase tudo, eu leio em geral e sou bom, mas eu queria dar aquele passo à frente, eu queria progredir mais com a minha leitura. O que você pode fazer pra que isso aconteça? Então eu separei hoje algumas dicas que com certeza vão te ajudar a ler mais rápido e ler com mais fluência. Let's go! Então a primeira dica que eu vou dar a vocês é Focus on what you read. Foque naquilo que você está lendo. Parece besteira, mas quando a gente vai ler, existem várias coisas pra atrapalhar a gente progredir naquela leitura ou se concentrar naquela leitura. Então é muito importante que você foque, que você garanta que aquele momento é o seu momento de leitura. Por exemplo, desligue tudo, desligue o seu telefone celular, o seu telefone de casa, se você estiver em casa e peça pra quem estiver lá não te incomodar. Separe alguns minutos do seu dia, que seja 30, 40 minutos, aquele horário vai ser específico para a leitura. Eu gosto muito de comparar a leitura com fazer exercício físico, ir à academia, por exemplo. Se você não separa um horário na sua semana, no seu dia, e realmente vá naquele horário, você vai progredir? Não. A leitura é como qualquer outra habilidade, você precisa praticar pra melhorar. Mas não é praticar de qualquer jeito, ok? Então faça daquele momento de leitura um ritual. Tente ir para uma biblioteca, tente ir para um lugar que você gosta, um café, coloque uma música tranquila, mas lembre-se, foque naquilo que você está lendo. Dica número 2. Vocês provavelmente já ouviram essa dica antes, talvez até em um dos outros nossos vídeos aqui, que é read what interests you. Leia aquilo que te interessa. Se você não gosta de ficção científica, por que você vai ler ficção científica? Procure alguma coisa que te interessa. Se você gosta de notícias, se você gosta de política, se você gosta de meio ambiente, horóscopo. É, até ler horóscopo é interessante, né? Qualquer coisa que te interessa. Existe uma infinidade de textos aí pra você escolher. Eu te garanto que se você escolher alguma coisa que você se interessa, aquela leitura vai ser muito mais agradável. E aquele momento que você tinha separado na dica anterior, vai se tornar aquela hora que você está doido pra chegar. Dica número 3. Quando você escolhe um texto mais avançado, um texto que te desafie mais, antes de você desanimar de ler o texto, siga essa dica que você vai conseguir finalizá-lo e vai aprender muito. Se pergunte. Ask yourself questions while you're reading. Então, se pergunte, se faça perguntas enquanto você está lendo o texto. Isso vai te ajudar a trazer a informação que você já tem, enxergar aquelas que você ainda não tem e tem que trabalhar em cima. Eu separei pra vocês aqui algumas perguntas que vocês podem fazer a vocês mesmos antes de ler e depois de ler. Vamos lá? Então, antes de você ler, observe se no texto existem aquelas palavrinhas em destaque. Existem palavras em negrito, aquelas que estão mais fortes. Existem palavras sublinhadas, existe alguma legenda, alguma foto. Observe esses sinais. Eles são ótimos para te trazer aquele conhecimento que já está ali e vai te ajudar a entender o conteúdo inteiro muito mais fácil. Agora, algumas coisas que você pode se perguntar depois de ler o texto. Você pode se perguntar sobre o que é o texto. O que eu aprendi com o texto? Ficou alguma parte confusa? Teve alguma coisa que me surpreendeu? Alguma coisa que foi totalmente novo para mim? As partes que eu não entendi foi por causa de vocabulário? Porque eu li com muita pressa? Então, essas são perguntas que você tem que fazer no final do texto para garantir que a sua leitura foi eficiente. E a nossa dica número 4. Improve your fluency first. O que é isso? Aprimore a sua fluência antes de ler mais rápido. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você lê um texto, você não lê palavra por palavra, você não lê procurando o significado de cada palavrinha que você vê ali. Você lê um todo. Então, aquilo é uma fluência. O texto tem que fluir assim como a fala. A leitura tem que fluir assim como a fala. E quando você lê uma frase inteira, você deixa de lado algumas palavrinhas que, na verdade, não são tão importantes para que você entenda o conteúdo do texto. E é isso que fluência significa. Quando você lê mais rápido e você consegue passar o olho sobre uma ou duas frases e entender aquele conteúdo sem se prender a pequenas palavras, você está se tornando fluente também na leitura. Eu tô falando... Alô, te cur... Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essas 4 dicas que eu dei para vocês. E se vocês realmente gostaram, e mesmo se vocês não tiverem gostado muito, dê um like aqui no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo. Bye, bye! E até o próximo vídeo.